Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro de Ronara com mais um vídeo pra vocês, com vocês então, espero que todos estejam muito bem Hoje trazendo um vídeo que eu acho que vai ser o vídeo do ano, quem sabe One Piece Magazine Vol. 8 acabou de ser lançado e trouxe uma informação que eu não sei como interpretar Enquanto isto vai interferir no andamento da obra original, exatamente Antes de eu seguir e passar essas informações pra vocês, peço que você se inscreva aí no canal Ative o sininho pra receber notificações E aquele inscritão que já é mangalático, deixa o like pra dar uma fortalecida Essas bombas, essa informação que foi lançada na revista pode mudar completamente o nosso entendimento Em diversas áreas dentro da série Pra quem não conhece, a One Piece Magazine é um livro especial sobre a série criada por Eiichiro Oda Incluindo aí várias informações do por trás das cenas, ou seja, durante a criação e o processo criativo do próprio Oda E nesse volume 8, esta revista é focada nas gerações piratas Tem inclusive uma timeline completa de todo One Piece E eu vou guardar um outro vídeo somente pra essa timeline Porque nela fala inclusive até quando o Roger foi diagnosticado como incurável por conta da sua doença misteriosa Fora isso, nessa revista do volume 8, ela explica as gerações, as rivalidades e insere rascunhos e ideias originais da obra Inclusive uma sobre o Barba Negra que vai fazer os teoristas de plantão colocarem a cabeça pra funcionar Bom, vamos lá, começar sem mais delongas com algumas curiosidades sobre as frutas de Moria e do Brook Que receberam, enfim, uma imagem oficial Temos a Yomi Yomi no Mi e a Kage Kage no Mi A do Brook poderia facilmente se perder dentro do pomar de laranjas de Namia Mas a Demoria é muito louca O seu visual só de olhar já é assustador e faz você pensar duas vezes antes de consumir esse fruto Outra coisa que revelaram na One Piece Magazine são as dimensões do Big Father de Bege Esse nome, Big Father, é uma clara referência a Godfather O filme do poderoso chefão Pra quem não conhece, é um dos filmes mais épicos de todos É um termo no meio mafioso e nos Estados Unidos ali Alguém chamado de Big Father era alguém predominante, muito importante e extremamente poderoso E Bege nesta forma alcança incríveis 80 metros de altura e um peso de incríveis 585 toneladas É muito forte, hein? Big Mom causou um dano nesta forma, mas imaginem piratas normais E parando pra analisar, o Bege tem um poder extremamente absurdo de defesa Talvez seja aí o melhor de toda a série junto com Bartolomeu O mais apelão de tudo é que Bege, utilizando esse poder, ele pode reduzir pessoas, cavalos, pistolas, canhões Como a gente já sabe, isso sem afetar o seu corpo Está escrito aqui na Magazine que o oponente não pode saber a quantidade de força E o número de pessoas dentro do castelo do Bege Muito interessante, pelo texto parece que nem mesmo um haki pode prever isso O que por si só já é um absurdo de poder dentro do novo mundo Depois disso eles colocaram algumas linhas que indicam rivalidades e conexões de proximidades Entre os grandes piratas dos mares de One Piece Inclusive de marinheiros também Bom, é confirmado que Mihawk e Shanks são rivais, meio que óbvio, né? O mais legal de tudo é que Sengoku e Garp também são considerados rivais Olha só que interessante esse ponto Eles são amigos muito próximos há várias décadas Mas tem uma rivalidade saudável E realmente se você parar para analisar Lá no capítulo 0, quando o Sengoku se prepara para ir atrás de Shik Ou na batalha de Eduard O Garp aparece e diz que vai junto e o Sengoku bravo grita Para ele não se intrometer Porque aquela era uma missão designada somente para ele Outras rivalidades, temos por exemplo a de Roger Tem Barba Branca, Shik e Garp como os principais Aliás galera, vocês não tem noção do quanto Shik, o Leão Dourado é citado Nesta revista da One Piece Magazine Vol. 8 E com o último capítulo Pode não ser mera coincidência Agora isto daqui eu achei incrível Galera, temos uma explicação De cada geração Que eu vou falar para vocês um pouquinho Mas o destaque mesmo é na geração intermediária Onde temos Shanks Brilhando ao lado de Monkey D. Dragon Perfeito Dois caras ali que você tem um baita de um respeito E que aparece no meio dos dois Do Flamingo, exatamente Ele é uma das grandes estrelas Desta geração intermediária Onde temos grandes monstros Misteriosos Aí o Dolph acabou ocupando esta posição Ele sendo exibido entre as lendas da geração intermediária Realmente é algo notável E me pegou bastante de surpresa Seguindo na Magazine temos as gerações explicadas Isto daqui daria um vídeo somente Para debatermos sobre as gerações Mas vamos fazer um pequeno resumo aqui para vocês A primeira geração foi das forças piratas Que antecedeu a geração The Roger Cerca de 40 anos atrás The Roger ser reconhecido Por todas as suas habilidades Um renomado pirata chamado Rox Era o rei do mar Embora tenham muitas pessoas Talentosas em seu navio Começando pelo próprio capitão A tripulação acabou se desfazendo Devido a um certo incidente Que deu a garpe O título de herói dos fuzileiros navais Temos então a geração de Roger Que foi de cerca de 40 anos atrás Até a 25 anos atrás Uma geração em que piratas renomados Com basicamente Roger no topo brilhou Ele mais tarde ficou conhecido como Rei dos piratas E seu grande rival Barba Branca Estava ativamente dentro dos mares Como os piratas Roger Era um grupo formado por um pequeno número De pessoas Mas basicamente de elite No questão de poder E o próprio Roger também Não estava muito interessado Em governar Somente queria liberdade É um momento em que diferentes Grandes potências Lutam pela supremacia Dos mares The One Piece Chegamos então na geração Da grande era dos piratas Que ocorreu entre 24 anos Até 3 anos atrás Aquelas palavras lindárias de Roger Em sua execução Ecoaram pelos mares As suas palavras Trouxeram a grande era dos piratas Mas quem se destacou bastante Durante esta grande era dos piratas Foram os da geração passada Nenhum novato Neste ponto foi onde ascenderam em poder Os quatro imperadores Que dominaram os mares Equilibrados pela força Dos senhores da guerra Os Chichibukais Muitos deles ainda detêm esse poder Entramos então na pior geração Dois anos atrás Até agora Que foi onde se iniciou aí Esse período da pior geração Quando piratas Que poderiam ameaçar a posição De figuras muito importantes Da grande era da pirataria Que começaram a aparecer Aqueles que foram abordados Como os 11 super novatos Ou os super novas Que continuaram a crescer Mesmo após a guerra Dos melhores lá em Marineford E agora as pessoas Os chamam de a pior geração Chegamos então na atual geração Que é a geração dos super novas Exatamente Ainda existem piratas Que são chamados de super novas Um deles é um bem conhecido aí Pela galera Que é o Caribou dos cabelos Molhados Que está na mesma equipe Com o sermão mais novo Não por enquanto Porque ele está rodando o ano E o outro super nova É o próprio Bartolomeu Que se juntou A grande frota Dos chapéus De palha Com isso Encerramos as informações Sobre as gerações E apesar da gente Imaginar sobre essas coisas E mesmo saber É sempre bom ver Toda essa separação Das gerações Porque pra gente Que lê há muito tempo Parece que é uma coisa Muito linear Mas a cada era Teve sim Sua importância Com o Rox Com o Roger Com os imperadores E agora Com os super novas Bom Agora aqui a coisa Fica preta galera Sério Essa revista Ela trouxe rascunhos Do Oda De vários personagens Durante as suas ideias iniciais Super novas E os seus navios E o mais curioso De todos Sobre Barba Negra Onde é revelado Que ele possui Duas irmãs E uma mãe Exatamente O pior de tudo Ace Conheceu elas Galera Vamos lá Vamos tentar colocar Umas informações aqui Pra vocês tentarem Entender todo o contexto Do quanto isso É importante E impactante Para toda a trama A partir daqui Nesse ponto do vídeo Eu vou utilizar um texto Do Saru Raunes Que é uma lenda Dentro da comunidade Porque ele traduz Boas informações Então a partir desse ponto Todos os créditos De linha de texto São dele Ele compilou Várias Brachiobombs E eu vou lançar Em vocês Inclusive colocando Uma teoria De como ligar Esta mãe E a irmã Do Barba Negra A ele Basicamente É um compilado Com os grandes Mistérios Que envolvem Toda essa pluralidade Que Barba Negra Passa nas páginas Do mangá Dentre o conteúdo Diverso Desta revista Da One Piece Magazine Está o espaço Note Collections Que são Notas Criadas pelo próprio Oda E aborda Muitos dos Rascunhos E ilustrações Iniciais Que ele criou Para diversos Personagens Dentro de One Piece O mais legal É que temos uma página Inteira dedicada A Barba Negra Bom Primeiro vamos ver Um desenho De uma senhora Que aparece estar Vestindo Uma capa Ou um vestido E uma possível Bandana E também Um belíssimo Chapéu Diga-se de passagem Os dizeres Ao lado Desta imagem São A mãe Do Barba Negra Exatamente Na outra imagem Podemos ver A face De Portigas De Ace Extremamente Surpreso E também Desenhos De aparentemente Duas moças Diferentes Em conjunto Com isso Temos algumas Palavras Escritas Também Nesse quadro Com um texto Bem curto Porém bem impactante De uma frase Dita pelo próprio Do Ace Esse texto Diz o seguinte Aquele Tite Tinha Uma família Ace não consegue Esconder A sua expressão De espanto Com as irmãs Mais novas De Barba Negra As palavras Dentro desse quadro Com Ace E as moças São as seguintes Além disso Temos algumas frases Colocadas nesse quadro Também Para mostrar Como eram Essas garotas Elas eram educadas Davam cumprimentos E eram muito gratas Ou seja As moças Não se pareciam Em nada Com o seu irmão Comedor De torta Bom Continuando Com as informações Basicamente Aqui encerramos As traduções Que tem Nesses quadros Bombásticos Porém aqui Começa Um compilado De informações Que vão bagunçar A sua mente Nesse exato Momento Você deve Por exemplo Estar pensando Naqueles três crânios Do Jory Roger De Barba Negra Se você ainda Não fez Comece Agora Porque você vai ficar Bem confuso Primeiro vale reforçar Que tal menção Sobre tanto a mãe Como as irmãs Possíveis irmãs Do Barba Negra Foi revelada Em um rascunho Galera Ou seja São projetos De ideias Iniciais E não algo Confirmado Dentro Da trama Mas por vezes Ideias presentes Em rascunhos Que já foram Apresentados Podem Desfato Serem Desenvolvidos Dentro da história Canônica Temos algumas Que foram Por exemplo Descartadas Posso dar ideia Aqui para vocês Dos rascunhos Que não foram Utilizados Por exemplo De Kyrus Que tinha um caso Com violas Foi mostrado Já no Manpiece Magazine O Hawkins Que tinha entrado Para os Chichibukais No Timeskip O próprio Ryuma O Deus da Espada Originalmente Tinha a técnica E a alcunha De Cantarola A mesma Do Brook Isso não foi Utilizado Dentro da trama Original Um exemplo Que foi desenvolvido Na história original Um rascunho original É de Bonnie E sua ligação De proximidade Com o Kuma Exatamente Surgiu no rascunho E foi utilizado Já com Barba Negra E esses parentes Revelados Nesse ponto Talvez de alguma maneira Eles se enquadrem Em exemplos Que podem ser usados E expandidos No mangá Tá Bom A revelação Desses parentes Do Barba Negra Talvez Seja a primeira luz Para resolver Todo aquele mistério Aquela coisa obscura Que paira Sobre o Barba Negra Ao longo desses Dezessete anos Que o personagem Existe Dentro da obra Temos vários indícios Várias coisas Que convergem Para a mãe Irmãs de Tite Ou mesmo Para a pluralidade Criada de forma misteriosa Como se ele fosse Mais de uma pessoa O seu próprio Jolly Roger Com três crânios As suas três pistolas Suas Akuma no Mi Duplicadas Enfim O caso Mais confuso Dentre a fandom Sem dúvidas Envolve A ilha de Jaya No capítulo 225 Após Luffy e Zoro Se encontrarem Com Barba Negra E fazer seu discurso Lendário Sobre os sonhos Do homem Que nunca morre Temos A Zoro e Luffy Partindo Com o cara De poucos amigos Após Esse discurso E Nami Indo atrás dele Perguntar Talvez aquele cara Não saberia algo Sobre a ilha do céu Qual o Luffy Responde Sei lá E não É ele E o Zoro complementa São eles No original japonês É sempre bom levar isso Em consideração Porque scans Tem diversos erros Grotescos Tá galera Então Tanto ele Utilizado por Luffy Como o eles Usado por Zoro Estão escritos De uma maneira Bem específica Podemos Dizer que foi usado Como o equivalente No japonês Para o nosso Negrita Ou seja Foi empregado Justamente Para dar destaque Nas palavras Ele e eles Exatamente Então essas falas São muito interessantes Muitos enxergam Esta cena Como uma forma Mais simples E interpretando Que Zoro e Luffy Estavam fazendo Uma alusão Aos tripulantes Do Barba Negra Que estavam presentes Ali E não aparecem Nos quadros Mas parando Para pensar Como eles saberiam Que um mascarado Lutador e maluco E um médico Doente Quase morto Eram companheiros Daquele cara Que estava comendo Tortas e falando Coisas estranhas Sentado ali no chão Se tratavam De três sujeitos Estranhos Bem incomuns Que eles esbarraram Pela casualidade Coisa que não faltava Dentro daquela cidade De piratas Gente estranha Não faltava ali A Nami pergunta Aos dois ainda O seguinte Esse cara De agora Ele tinha Companheiros Ela perguntou Isso na sequência Onde eles estão E o que acontece Com essa pergunta De Nami Ela é sumariamente Ignorada Tanto por Luffy Quanto por Zulu Essa interpretação Confusa Que muitos tem Se dá pelo fato De eles confundirem A sua ótica De eleitor Com a ótica Dos personagens É um dos grandes feitos De Oda Como escritor Deixar as coisas Bem ambíguas E essa cena Segue um completo mistério Até os dias de hoje Gera muito debate Entre os fãs Eram seus tripulantes Ou Barba Negra Era eles Continuamos Um ponto bem interessante Que eu posso colocar aqui São as histórias De capa Do Ace Também Em um ponto Da série Quando o Ace Estava procurando Barba Negra Ele se disfarçou E se infiltrou Na base Da G2 Lá da Marinha E um navio Com informações Secretas Da Marinha Estava chegando Ao porto Desta base De repente Um grande incêndio Vingativo Ocasionado Por piratas Atingiu Esse navio E quando se pensava Que todas essas informações Secretas Virariam cinzas Ace acabou pulando Dentro do navio Que estava pegando fogo E saiu Salvando tanto A vida de uma pessoa Que estava dentro Do navio Como essas Informações Secretas Tendo sua real Identidade descoberta Ace se viu Forçado A fugir E então Continuar A sua caçada Ao Barba Negra O ponto intrigante De tudo isso Galera Está na capa Do volume 300 Que temos a edição Que o Ace Já está em alto mar E o título Desta história De capa É Sucesso na coleta De informações Sobre o Barba Negra Isto sugeria Um modo Meio implícito Que as informações Que levaram Ace A localizar O Barba Negra Lá na ilha Banaro Foram conseguidas Nesse conteúdo Desse tal Navio De informações Secretas Da Marinha E paramos Para analisar Informações secretas Sobre o Barba Negra Por que isso? O Barba Negra Deveria ser Alguém totalmente Desconhecido Até derrotar O Ace Mas a Marinha Já havia Reunido Informações Sobre o Barba Negra Para algo Por que? Essa é a pergunta E um grande mistério Dentro da trama Por que a Marinha Estava reunindo Informações secretas Sobre o Barba Negra Naquele momento Um cara que passou Despercebido Por todo mundo Sabemos que o seu nome Foi dado pelo Lafitte Como candidato Aos sete senhores Da guerra E os eventos Aconteceram realmente Após a captura De Ace Mas por que Tinha uma investigação Antes disso? É muito interessante Galera Temos outras informações Que podemos colocar Como completo mistério Shanks Sabe que Barba Negra Tem algum mistério O próprio Ace Diz a Barba Negra Que ele vivia O dobro De uma pessoa Marco Falou que Barba Negra Tinha um corpo Estranho E o por que disso? E como Marco Sabia disso? Marco era o médico Da tripulação Ele saberia reconhecer Que havia algo errado Inclusive ele diz Vocês sabem Ele tem um corpo estranho Então se ele fala Vocês sabem Mais de uma pessoa Sabia sobre o corpo estranho Do próprio Barba Negra Uma coisa legal Que muita gente não sabe É que nos rascunhos originais De Barba Negra O seu nome não era pra ser Marshall E sim Everything Que em inglês Significa tudo Então revela aí Basicamente a ganância Do Barba Negra O seu nome era pra ser Everything De Tite E não Marshall De Tite É muito interessante Esse nome Também fazer parte De uma composição original Do Barba Negra E como podemos ligar A mãe Ou possível mãe Irmãs de Barba Negra Dentro da história Canônica Já que temos Rascunhos Desta revista Nos desenhos Dos membros E ex-membros Dos sete senhores Da guerra O City bucais Que apareceu na SBS Do volume 33 Barba Negra Mostrando Chorando Em uma noite De lua cheia Ainda Uma criança Se tal conteúdo Foi brevemente Expandido No seu cartão Vivrecard Onde é dito Que ele teve Uma infância triste E solitária E onde chora Em uma noite De lua Bem A tal senhorinha Que seria Mãe de Barba Negra Parece uma mulher Um tanto quanto Já mais velha Talvez Seria só Fisionomia Nos dias Atuais E não Quando ele era Uma criança Sendo mãe De um sujeito Sim de 40 anos De idade Da mesma forma Que as irmãs Do Barba Negra Nesses Rascunhos Não parecem Tão jovens Assim No sentido Obviamente De serem crianças Elas poderiam ser Jovens De 18 A 25 anos Ou até mesmo Moças um pouco Mais velhas E próximo Da idade Do Barba Negra Já que mulheres Não envelhecem Dentro da série The One Piece Nem todas Então como conciliar A família do Barba Negra E esses Rascunhos Com o material Canônico De ele ter aquela Infância triste E solitária Podemos colocar Que talvez Ele foi abandonado Pela sua família Quando criança Será que isto Aconteceu mesmo Ele foi separado Da sua família Em qualquer um Desses casos Posteriormente Ele se encontrou Com sua mãe E suas irmãs Quando já estava Adulto Pode ter acontecido Isto Será E justamente Esse suposto Encontro Tempos Depois É o que Nos intriga Porque Nesses Rascunhos Temos um Ex-companheiro Recente Do Barba Negra Encontrando E surpreso De ver Tais irmãs Do Barba Negra Ali na sua frente Claro que são Meros Rascunhos E ideias iniciais Talvez não foram Reaproveitadas Mas como a própria Legenda da imagem Diz Ela fala o seguinte O que isto indica O que este Rascunho Representa Para a série Será que Estas supostas Irmãs De Barba Negra Apareceram Fisicamente Na frente De isso Ou sua surpresa Foi por conta De alguma Outra coisa Será que O Ace Viu Essas garotas De outra Forma Aparecerem Em sua frente São muitas Dúvidas Que acabam Ligando A imagem Dos três Crânios De Barba Negra Porque temos Aquele misterioso Jolly Roger De três Crânios E o grande Mistério Por trás Do corpo Do próprio Barba Negra Quem sabe Quando criança Barba Negra Teve sim Uma mãe Irmãs No entanto Por algum motivo Ou de alguma maneira Barba Negra acabou Assimilando As existências Destas pessoas Em seu próprio Corpo Então além disso Além de estar vivendo A sua própria vida Quem sabe Ele também estaria Vivendo O dobro Que uma pessoa Por ter assimilado A sua própria família Ele pode ter A vida De sua mãe E de suas irmãs Isso é um fato Muito interessante Outro efeito Colateral De talvez ter Assimilado A existência Dos seus parentes Seria que esse fato Seria algo Extremamente Notável Ou quem sabe Perceptível Sob algumas Circunstâncias E por isso O Marco Sabe alguma coisa Shanks Sabe alguma coisa E quem sabe O Ace também Sabia alguma coisa Mas Quem é A mãe do Barba Negra E as irmãs O quanto elas Influenciaram Seus sonhos Suas ações O plano Que ele fez E toda a sua trajetória Quem sabe Através Dos rascunhos De Oda Ele tenha Nos dado Uma resposta Mas que no fim Apenas nos levou Ainda mais Perguntas Por isso Pergunto a vocês Meus amigos O que vocês acham Destas informações Sobre a família Do Barba Negra Sendo revelada Poderia entrar Na história canônica Poderia ser esse O grande mistério Por trás daquele Jolly Roger E o corpo estranho Barba Negra Assimilou toda a sua família De alguma forma misteriosa Eu quero saber O que você pensa Deixa aqui nos comentários Galera Muito obrigado por assistir Se você chegou até aqui Você é demais Até os próximos vídeos Fiquem ligados Fui